O Fundo Monetário Internacional fez hoje uma avaliação positiva do desempenho macroeconómico de Cabo Verde e deixou a novidade que o país poderá ceder a novos fundos do FMI. No fim de mais uma missão de avaliação do acordo que rege a facilidade de crédito alargado, o FMI deixou a promessa de Cabo Verde poder ceder ao Fundo de Resiliência e Sustentabilidade no montante de 32 milhões de dólares para ajudar o governo na implementação de ações para as mudanças climáticas. Cabo Verde vai aceder a recursos financeiros do Fundo Monetário Internacional no quadro do ESF, Facilidade de Crédito Alargado, e no quadro do RSF, Fundo de Resiliência e Sustentabilidade. Este anúncio foi feito nesta quinta-feira numa conferência de imprensa em que participaram a equipa do FMI liderada por Justin Tyson e o governo de Cabo Verde, representado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Durante uma semana, a equipa do FMI conduziu a terceira avaliação do acordo que rege o SEF e as constatações são favoráveis. Justin Tyson elogiou o desempenho macroeconômico de Cabo Verde e deixou a entender que estas ilhas poderão aceder a novos fundos do FMI. O RSF, Fundo de Resiliência e Sustentabilidade, deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração do FMI nas próximas semanas. Sobre o pedido de acesso aos recursos financeiros do RSF, o Fundo de Resiliência e Sustentabilidade, o Conselho de Administração do FMI vai analisá-lo nas próximas semanas. Abordamos de forma breve o desenvolvimento macroeconómico. Apesar do contexto internacional desafiante, a economia cabo-verdiana recuperou de forma consistente em 2021, 2022 e em 2023 esperamos um crescimento da economia em torno dos 4,5%. O desempenho macroeconómico em Cabo Verde tem sido pujante. O RSF visa ajudar o governo de Cabo Verde na implementação de ações para fazer face às mudanças climáticas. O RSF vai conceder financiamento adicional e concessional a Cabo Verde, que vai ajudar o governo na implementação dos investimentos e reformas relacionadas com o clima e vai ajudar na capitalização dos financiamentos para fazer face às mudanças climáticas e estratégias de adaptação e mitigação em setores chaves. Por último, gostaria de agradecer às autoridades cabo-verdianas, outros intervenientes no país, pelas discussões produtivas e congratular-me pelos acordos alcançados a nível do ECF e RSF. São 32 milhões de dólares. Para o ministro das Finanças, este fundo vai credibilizar Cabo Verde no acesso a outros financiamentos a nível internacional. O fato de termos chegar a um acordo para que Cabo Verde possa ceder ao Fundo Fiduciário para Resiliência e Sustentabilidade Fundamental Internacional, com até 100% da cota, estamos a falar em valores de aproximadamente 32 milhões de dólares americanos, que é um fundo muito importante para ajudar na aceleração da agenda que tem a ver com a transição energética, a ação climática e a edificação de uma economia circular e o acesso a este fundo RST, portanto, é importante porque, no fundo, credibiliza Cabo Verde para poder aceder a novos fundos climáticos e ambientais à escala global. Vai nos permitir alavancar novos financiamentos a nível internacional, estamos satisfeitos com isto e, portanto, chegamos em entendimento sobre o programa. O vice-primeiro-ministro promete que o governo vai continuar a dar uma atenção especial às questões do ambiente e do clima. O tema do clima é um tema que é muito importante para Cabo Verde. Cabo Verde não é um grande contribuidor para as alterações climáticas, mas Cabo Verde recebe os impactos todos das alterações climáticas. Por isso, nós temos que ter uma atenção acrescida e uma sensibilidade maior em relação aos temas que tem a ver com o ambiente, que é um bem público global, mas também que interpela, intercepta Cabo Verde e nós temos que ter uma atitude condizente com esta necessidade de fazermos face a um país que enfrenta uma emergência hídrica e uma emergência energética. Por isso, a necessidade de se acelerar as agendas de reformas nesse setor sublinha Olavo Correia, que promete usar os recursos que vão ser disponibilizados no âmbito do RSF e outros que serão mobilizados para acelerar a transição energética e gerir as ações climáticas e garantir que todos os Cabo Verdeanos tenham acesso à água e saneamento.